Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Ótima semana pra todo mundo aí. Hoje é segunda-feira e eu estou aqui para trazer os usadinhos da semana. Tinha um tempo já que eu não gravava os usadinhos e eu vou começar aqui falando de produtos para pele. Eu tô tentando ser uma pessoa mais organizada. Não, organizada não, gente. Fugiu a palavra. Fugiu. Mas enfim, tentando ser uma pessoa, digamos, organizada mesmo. Pra mim manter uma rotina de cuidado com a minha pele é constante, sabe? Porque isso aí tava uma loucura, assim. Ah, esqueci de pegar sabonete. Bom, eu estou usando esse sabonete aqui e vou deixar a foto pra vocês verem. Depois de passar esse sabonete, eu estou usando isso aqui, gente. Gente, ó, um ácido glicólico da Dermage. Eu tô deixando ele guardadinho na pele, aqui dentro da caixinha, porque dizem que ele não pode pegar a luz solar. Que corre o risco de escurecer. Então, é um ácido glicólico. Ele auxilia na uniformização, luminosidade e redução dos poros. Este é o produto. Ele dá uma leve ardênciazinha, assim, dá uma descamadinha na pele, mas depois, com o tempo, você vai acostumando, né? Aí eles falam que no comecinho você tem que usar uma vez sim e uma vez não. E assim, olha só, deixa eu ler aqui. O Glicolic Daily Peel é uma solução com alta concentração de ácido glicólico. Seu uso diário promove uma esfoliação química, que ajuda a renovar a textura e uniformizar o tom da pele. Além de limpar e desobstruir profundamente os poros. Achei muito interessante. Então, eu tenho usado esse produto. Eu já tinha usado ele antes, só que aí eu parei, porque eu vi que... Eu vi em algum canal do YouTube, dizendo que o uso disso aqui, se não for corretinho e associado com o protetor solar, pode manchar a sua pele. E eu tava, assim, procurando um protetor solar bacana. Então, agora, tem uns três dias que eu tô usando todo dia, bonitinho. Ainda não vi, ele tá naquela fase de, talvez, minha pele tá acostumando, esfoliou um pouco aqui assim. Mas aí, eu tô usando isso. E logo após, eu passo esse... Deixa eu mostrar aqui embaixo. Esse cero antioxidante Improvi C10. Também tá da imagem. Ele tem vitamina C, ácido ferúlico, vitamina E. Ele não é como endogênico, é hipocalergênico. Aí, tem um medidor aqui. Aí, você coloca as gotinhas lá. Você pode passar de três a quatro gotinhas na sua pele. Eu coloco uma. Uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Aí, eu dou uma mexida. O que tá aqui, eu puxo aqui pro nariz e tal. Tenho gostado bastante. Aí, quando você passa esse produto na pele, sua pele fica... Até ele absorver demora um pouco, sabe? Aí, eu aguardo, faço um ventinho, espero lá absorver. E tô usando esse filtro solar que eu adorei, gente. É daquela marca Zin. E assim, eles chamam ele de Fusion Water, porque ele tem uma textura muito fluida, muito leve. E é o que eu mais... Olha isso, ó. Tá vendo? É assim. Levinho. Não é oleoso. Absorve super rápido na pele. E eu adorei. Nossa, esse aqui agora é meu protetor solar. Geralmente, mesmo aqueles que eles falam que é pra pele mais oleosa, né? Eu acho, sabe? Me dá uma acnezinha. Esse aqui, não. Tô adorando esse produto. Tá aqui? É assim mesmo. Muito, muito bom. Então, eu indico aí pra quem tem pele muito oleosa, tá? Com, né? Propensão à acne. Pras áreas dos olhos, gente, eu também tô usando um produtinho novo. É um produto barato. Eu comprei em alguma farmácia que eu esqueci já. É um produto da Payot. Tá? É vitamina C para a área dos olhos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ó. Reduz olheiras e bolsas. Antioxidante. Clareador. Reduz rugas. 24 horas de hidratação. Efeito lifting imediato. E aí? Vitamina C, vitamina E, provitamina B5. Osfilift, biolifting, fucogel, antidade. Nossa. Promete muito, hein, galera? Enfim. Sabe o que que aconteceu? É, ele tem essa, essa bolinha, assim, parece que é de metal, que é bem geladinha. É super gostoso aplicar isso na pele, gente. Nossa. Aí, eu comecei a ficar viciada nisso aqui. Teve um dia que eu apliquei umas cinco vezes. Eu vim aqui. Ai, é geladinho. Não vou passar agora. Não vou colocar essa matéria aqui. Mas é super gostoso. Aí, eu passei, assim, mais de cinco. Ai, sujei. Eu passei umas cinco vezes, gente, no rosto. Aí, no outro dia, eu acordei cheia de bolinha. Claro, usei cinco vezes. Não fala pra usar cinco vezes, tá? Vou usar até mais. Então, você tem que passar de uma, duas vezes. É, pela manhã e pela noite. Gente, mas é viciante esse rolinho. Você pega e vai passando, assim, aquele negócio de geladinho no olho. Aff. É muito bom. Eu não lembro o valor que foi, mas não foi caro. Sei lá, uns cinquenta reais, talvez. Tô gostando, tô curtindo. A alergia que eu tive foi eu mesma que criguei. Foi eu mesma que procurei. Bom, eu vou falar desse cabelo aqui rapidinho. Eu não tenho usado nada, assim, muito específico. Ah, mais ou menos, né? Eu comprei esse shampoo da Ciage. Esse é o antifriz. Tenho usado todo dia. Já tem mais de uma semana. É bem mais, já. Deve ter uma semana e meia que tô usando esse shampoo. Meu cabelo fica até baixo demais, sabe? Aqui como é que fica. Tá vendo? Fica totalmente sem frizz, gente. Vocês podem estar vendo algum frizz aí. Eu não sou. Mas assim, porque meu cabelo é frizzadinho. E com esse produto aqui, realmente, ele é baixo. Deixa meu cabelo até, sei lá, mais baixo mesmo. Eu fico incomodada quando ele tá baixo demais. Porque eu gosto de movimento. Eu gosto de pegar, de jogar, sabe? Mas meu cabelo tá muito murcho. É isso, a palavra é essa. Tá murcho. Enfim, tô gostando. Ciage, né? Dispensa apresentações. É mais ou menos isso. Ah, de repente foi isso que aconteceu. Eu usei ele, gente. Junto com esse produto aqui, ó. Aquele liso mágico lá. Da... Desculpa. Desculpa. Não, eu gosto com a minha garganta. Liso mágico da Eico Cosméticos. Pode ser isso que eu deixei meu cabelo baixo, assim. O caixonelli sem volume, sabe? Baixinho. Agora vamos para os perfumes. Olha, essa semana eu usei bastante coisa, assim. Que já havia um tempo que eu não usava e que eu estava morrendo de saudade. Essa semana eu comprei da minha punhada, que vende, Eudora, Natura, Boticário. Vou deixar o nome dela aqui, a Samila. E aí que ela tinha esse hidratante. É a pronta entrega lá. É o veludo, sensual velvet, veludo hidratante. Ô, gente, isso aqui é bom demais. Mas, nossa vida, eu amei a textura. Um instante. Ai, a textura dele. Olha. Assim, gente. É bem sedoso. É bem hidratante. Minha mão está secadinha. Nossa, mas eu amei. O cheirinho é mara. É muito mara. Aí, como eu estava no embalo desse hidratante aqui, Deodoro Velvet, eu fui e peguei alguns perfumes Deodoro que eu não usava há algum tempo já, gente. Assim, eu usei o Velvet Cristal. Há algum tempo eu não usava esse danadinho. Eu... Ele é doce, só que no fundinho ele é... Só que ele sumiu muito rápido, gente. Eu passei agora há pouco. Nossa. Ó, passei. Sumiu. O perfume não está mais aqui. Mas é esse. O Velvet... Eu nem uso muito ele, ó. Velvet Cristal. Não uso. Agora, eu gosto muito desse aqui. Que eu acho delicioso. É o Divine Lace. Aí, eu passei também ele com esse hidratante. O Divine Lace é um docinho maravilhoso. Eu passei ele... Eu passei os dois, na verdade, pra ver qual fixava mais. Eu estava querendo fazer um teste mesmo. Esse aqui está com cheirinho. Esse aqui já sumiu. Já tem o quê? Ela deve ter uma hora e meia. Nossa, esse aqui está super bom na pele. Gente, é um docinho maravilhoso. Esse perfume... Hum... É muito, muito, muito gostoso. Eu vou deixar aqui a... A pirâmide olfativa dele. É um docinho frutado, mas eu não lembro o que que tem. Exatamente. Mas eu vou deixar aqui pra vocês. É muito gostoso. Então, usei esse combo aqui, né? Esse triozinho. Muito gostoso. Eu usei o meu Diva Esplêndida. Eu estava querendo experimentar ele de novo. Que até... Eu usei uma vez. Depois eu não tinha usado mais. Passei com o hidratante. É maravilhoso, gente. Essa cauda de cereja aqui. Caramba. É um oriental floral maravilhoso. É muito gostoso. Eu tenho vontade de comer. Ele fixa muito na minha pele. E ele lembra o Skandal. Me lembra muito o Skandal. Gente, tinha um perfume que tinha um tempão que eu não usava. Lembra que eu falei que ia passar alguns perfumes da minha... Que saleira pra frente? Pois então. Eu passei alguns. São uns pequenininhos, ó. Eu usei o Luna Fascinante. É uma delícia. Hum... É muito gostoso. Muito, muito gostoso. Olha só, gente. Eu tava pensando aqui, sabe? É... Eu acho que tem a mesma volumetria. Não é? É... 25 e 25, ó. O da Natura... Eu... Toda miniatura vem com esse acabamento mais simples, né? Olha lá. Super simples, tal. O frasco é o mesmo. É super bonitinho. Só que isso aqui, ó. O pump. O spray. Ele é aquele de plástico mais básico. As miniaturas de Eudora... Eu acho super bonitinho. Porque é a miniatura mesmo do perfume. Tá vendo? Vem com acabamento igual do perfume. É bacana, né? Vem bem bonitinho, ó. Então, eu adoro esse tipo de miniatura da Eudora. Eu acho ela mais acabada. Essas da Natura... Eu fico olhando essa ponteira de plástico aqui. Me incomoda um pouco. Mas, assim... O conteúdo é maravilhoso, né? O Luna Fascinante é muito gostoso. Fascinante. Eu tô falando fascinante. Ui, Joyce. É... Ai, gente. Eu tava com uma saudade desse perfume aqui. Que eu não ouço a te falar. Primeiro, eu usei o Soul Skinnel. Eu usei na... Que dia que eu usei? Aqui tá meio fora de ordem. Então, eu lembro que eu usei... Ah, tá. Eu usei na quinta-feira e fui lá na casa dos meus pais almoçar. Mas, assim, eu tomei banho de perfume. Na hora que eu cheguei lá, o meu irmão gostou e falou... Nossa, você vai dar enxaqueca na mamãe com esse cheiro forte. Só que no finalzinho do Soul Skinnel, ele me lembrou muito o Pure Excess. Aí, eu descobri que eu estava com saudade do Pure Excess. E eu passei o Pure Excess pra dormir um dia desse. Aí, no outro dia de manhã, eu passei. Aí, depois, eu passei de novo. Mas, enfim... Ai, gente. Esse cheirinho... Cara, é muito viciante. Quando eu comprei esse perfume, gente, eu não achei que eu ia ficar viciada nele. E hoje, eu fico arrependida de não ter comprado o maior. Porque eu acho o frasco do maior maravilhoso. Usei o Pure Excess. Usei o Make Be Be Gold. Aquele cheiro de rica, maravilhoso. Que fixa muito bem na minha pele. Ai, ele é muito sofisticado, gente. Muito sofisticado. Usei sábado o meu litrão. A Andresa, do canal Um Cheiro, ela falou que isso é um litrão. Usei o meu litrão de lave. Eu tinha a embalagem de 30ml... Não, de 50ml, que era a que eu usava. Aí, eu troquei ela no Olimpéia. Ai, eu tirei essa aqui que tava guardada. A de 100ml, agora eu tô usando. E assim, nossa, é muito... Gente, olha que embalagem que eu tô, gente. Eu confesso que eu morro de medo de deixar ela cair. Porque é muito grande. Ela é pesada, né? Mas é bonita pra caramba, né? Fala sério. Olha. É maravilhosa. Usei o lave. Hum, que cheirinho mara. E foi isso. E ontem eu repeti perfume. O que eu usei ontem? Eu acho que eu usei o lave também de novo. Foi isso? Domingo? De das minhas? Ai, gente, tô confusa. É, eu acho que eu usei ele no sábado e no domingo. Foram esses, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, não tem. Foram esses os perfumes que eu usei. Eu tô tentando fazer... Não aquele projeto de seca-frasco. Porque eu tô bem longe de secar frascos aqui. Mas... Pelo menos usar o que tá mais no fundo, sabe? Da minha... Da minha... Da minha cristaleira de perfumes. Porque tá... Eu quero usar tudo. Literalmente. Então, tem dia que eu passo três perfumes por dia. E por aí vou, gente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. E até o próximo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.